E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês as trilhas do Touch do Xiaomi Mi Max. Tá? Pessoal, esse aparelho tem um conector à parte para o Touch, um conector específico aqui para o Touch, ele não é um Flex só para Display e Touch. Esse conector tem um total de 10 terminais, são 10 contatos, porém apenas 6 são utilizados propriamente dito, são esses 4 aqui e esses 2 aqui de cima. Os outros aqui nós chamamos de terminais NC, que são terminais que não são utilizados. Bom, aqui pessoal, a ideia principal é que você consiga fazer aí os testes de tensão para verificar se as tensões de cada um desses componentes está batendo com o que está sendo mostrado aqui para vocês nesse diagrama. Então tem que ser 1,8 volts praticamente em todos os pontos, com exceção desse daqui que dá com 2,8 volts. Esse teste é bem simples, ele é feito na escala de tensão contínua do nosso multímetro, a gente vai deixar o terminal de terra do nosso multímetro, ou seja, o nosso negativo em algum ponto de aterramento, pode até utilizar essa ilhazinha aqui ou então essa parte da blindagem, e a ponta positiva a gente sai passando aqui pelos terminaizinhos de cada um desses componentes para conseguir medir e verificar se está funcionando da forma adequada, se a tensão está chegando de forma adequada. Se você notar que a tensão não está chegando de forma adequada, pessoal, vocês podem tentar fazer um jumper. Antes de fazer o jumper, é interessante se você testar a continuidade, usando a escala de continuidade do nosso multímetro, para você verificar a integridade dessas trilhas, para evitar fazer jumper à toa, sem você precisar fazer... Imagina você ter que passar um monte de fio aqui, sendo que às vezes o único ponto que está com defeito é um pontinho aqui embaixo, por exemplo, entendeu? Então é muito mais fácil você bater a continuidade entre os pontos que estão sendo mostrados, para você conseguir verificar aonde realmente vai estar o problema, beleza? Pessoal, basicamente é isso, nós temos alguns capacitores, alguns outros componentes aqui, muito difícil eles darem problema, porque é uma tensão relativamente baixa que é utilizada, né? 2,8 no máximo aí, então é uma tensão que não vai ser efetivamente, não vai apresentar uma falha muito grande aí, efetiva no nosso aparelho, beleza? Bom, basicamente é isso, qualquer dúvida é só nos chamar no suporte.